oi sim dois bem vindo ao canal então o vídeo de hoje será a minha reação ao comparar a erin bakery então o vídeo passado te vai mostrar aqui como ganhar mais créditos então conseguir ganhar os créditos necessários para comprar a erin então vamos ao projeto pessoal a atendendo um churro e colocar o sol a mais um churro então vocês podem vir aqui em 2 minutos com um crédito e vou a Então, eu estou aqui uma geração, vou comprar a R que é um poder vir aqui de armas Então, eu vou mostrar os personagens aqui, e eu vou mostrar os personagens aqui Então, como foi mais rápida, eu consegui achar uma rápida Então, se ela vai tentar comprar a R, então vamos comprar, vamos ver como é A R Que ela já está aqui, já estou aqui da R, então deixa que faça para ver como ela aparece no lobby Então, vamos para armamento, primeiro par Party Royal Eren, pega Como podem ver, aqui já está no final dos meus personagens Deixa aqui para Eren Vamos lá ver, vamos lá ver, aqui está a Eren Como podem ver, ela fica da boa pegando uma sniper Marigantíssimo vídeo, está bom jogo de sniper Gosto mais Então, vamos lá ver aqui como é que ela fica Vamos armar de novo agora para entrar com muitos jogadores Então, vamos lá ver aqui, aqui está aqui para entrar com muitos jogadores Então, vamos lá para entrar com muitos jogadores Então, vamos lá para entrar com os jogadores Então, vamos lá para entrar com o que eles estão aqui Como podem ver, ela tem um estilo de boa, então um pego fora Fiquem atentos pelos próximos vídeos Obrigado.